O último pós-jogo que eu gravei aqui no canal, eu estava nesse mesmo lugar, falando dos mesmos erros do Rogério e falando sobre uma derrota do Bahia. Tempo depois, estamos aqui para falar sobre os mesmos erros do Rogério, que mais uma vez custaram mais uma derrota para o Bahia neste campeonato brasileiro. O Bahia vai se complicando, vai descendo na tabela, perde para o Vasco da Gama, e uma derrota que vai ser muito sentida lá na frente do campeonato, vocês podem ter certeza. O Rogério hoje cometeu um festival de erros que resultou na derrota, eu acho que se a gente for colocar um culpado hoje, é ele, por tudo que fez, por tudo que aconteceu durante a partida. O Bahia teve um primeiro tempo muito abaixo, mas muito abaixo mesmo, apático, tomou três gols infantis, bestas, um de pênalti que é discutível ou não, mas eu achei pênalti. Mas enfim, a questão não é nem essa, a questão é como o Bahia entrou dentro do campo, o comportamento, a postura, que mais uma vez, 20 minutos, o jogo estava praticamente resolvido para o Vasco. Fez o time do Vasco parecer ser uma grande equipe, quando isso não é verdade. Vocês viram que no segundo tempo, quando o Bahia apertou, mesmo que de forma muito ineficiente, eu vou falar sobre isso mais à frente, o Bahia conseguiu fazer dois gols, poderia ter conseguido empate, não conseguiu. Já deixa teu like aqui, eu sei que é difícil nesse momento, mas se você puder dar uma força aqui para o canal, e se gostar da minha opinião, deixa teu like. Já se inscreve no canal também, que é muito importante para você sempre estar recebendo os nossos próximos vídeos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do meu Bahia, e vamos começar isso aqui para a gente não perder tempo. Já falando sobre todos os erros, já convido a você também nos comentários a deixar tua opinião sobre o que você achou da partida, e também sobre os erros do Rogério na tua opinião. Vamos lá, vamos começar pela escalação. Eu adiantei ontem aqui no canal, no pré-jogo, que a gente não teria mudanças, que a provável escalação seria a mesma que o Rogério sempre coloca em campo na temporada. Estava escrito já, eu falei para vocês que, assim, me deixava chateado, tinha um pingo de esperança na entrada do Lute ou da Demi, mas que a provável escalação seria essa, que foi confirmada. O grande problema dessa escalação é que deixa o Bahia um time muito lento, um time que tem muita dificuldade em ocupar o campo do adversário. Isso não é de hoje, o Bahia vem persistindo nesse mesmo erro há muito tempo no Campeonato Brasileiro, e vem custando caro. Vem sofrendo bastante com isso, porque o time vem perdendo qualidade ofensiva. E no jogo de hoje, isso ficou muito escancarado. Era um Bahia muito lento, com uma postura apática, enquanto o time do Vasco, quando tinha oportunidade, roubava essa bola rápido, acelerava o jogo e chegava com muito perigo à frente. Não demorou para conseguir fazer o primeiro gol dessa forma. O Bahia tinha muita dificuldade em conseguir ocupar o campo do adversário, mas, sobretudo, o que fazer com a aposta da bola? Era um time que tocava a bola para um lado e para o outro, no campo defensivo, onde não tem perigo nenhum para o adversário, não acelerava a partida. Mas, pior do que isso, era um passe sem nexo, sem objetividade. O Vasco sempre recuperava, sempre chegava com perigo, e conseguiu abrir o placar no erro do Marcos Felipe. Ah, mas a bola foi muito forte. Ele poderia ter espumado para o lado. Ele poderia ter dado escanteio, ele poderia ter feito qualquer coisa, menos tentado encaixar aquela bola, que ele viu que teria um grau de dificuldade muito alto, e ele viu que tinha atacantes na frente dele, que poderiam aproveitar esse rebote. Não é o primeiro gol que ele toma dessa forma. Me lembro muito bem de Bahia Internacional, Bahia 1, Internacional 1 aqui na Fonte Nova, onde o Bahia toma o gol no segundo tempo dessa mesma maneira, desse mesmo erro do Marcos Felipe. Não é a primeira vez, ele tem crédito? Tem. Mas esse tipo de erro vai custando caro. Tudo bem que a conta da derrota não é dele, a conta não é desse gol sofrido, mas, enfim. Fica aqui mais um erro do Marcos Felipe nesse tipo de jogada, que deveria ser evitado, que já poderia ter sido conversado, e que, mais uma vez, ele ia acabar falhando. Mas o Bahia sente demais o primeiro gol. Toma o gol, logo depois tem o lance do pênalti, logo depois, erros infantis, jogada de lateral. Era um Bahia com uma postura muito apática naquele momento do jogo. Toma o gol de pênalti, que, como eu falei, era discutível ou não. Na minha opinião foi, você pode ter uma opinião diferente, mas isso não muda o fato do Bahia ter, assim, depois do primeiro gol do Vasco, ter desligado completamente da partida. Se ainda existia algum tipo ali de esperança do time tentar reagir e tudo mais, foi por água abaixo naquele segundo gol. E aí, logo depois, o Bahia continua da mesma postura apática, toma o terceiro gol com o chute do Bahia, aberto, assim. O Bahia tem uma liberdade incrível para armar a jogada, para chutar e para fazer o terceiro gol. A partir dali, o que vinha, esse era lucro. O Rogério percebe os erros, tira o Everaldo. Assim, eu não sei como o Rogério consegue existir no Everaldo por mais uma rodada. É inacreditável. O Everaldo mantém a mesma performance em todos os jogos, é duramente criticado por todo mundo em todos os jogos, e mesmo assim continua sendo titular. Eu queria que o Rogério me explicasse qual é o critério. Ele não vai ser perguntado sobre isso na coletiva, mas eu gostaria muito de saber qual é o critério para se manter o Everaldo no time titular. A recomposição não parece estar dando efeito. O Everaldo mata todas as jogadas, é incrível. Quando a bola chega no Everaldo, a jogada morre. O time do Bahia não consegue andar para frente com o Everaldo em campo, ele não consegue criar oportunidades, ele não consegue se posicionar bem dentro do campo, ele não consegue ajudar a equipe de jeito nenhum. É incrível. O Luciano Rodrigo, com 5, 10 minutos em campo, consegue fazer o gol numa jogada de puro oportunismo, mas também numa boa leitura dele, de posicionamento, de postura e tudo mais. Acaba fazendo o gol que coloca o Bahia, de uma certa forma, no jogo. Era 3x1, era uma chance ainda que a gente tinha de poder reagir na partida no segundo tempo. E, obviamente, a entrada foi muito bem feita, a leitura do Rogério em ter tirado o Everaldo naquele momento do jogo, porque não poderia ter dado mais, mas ter começado com ele é um erro que vai custar caro praticamente em todos os jogos que isso acontecer. E, mais uma vez, está acontecendo, está custando muito caro. O Jean-Lucas também foi outro que saiu, porque estava andando dentro do campo. O Jean-Lucas é um baita jogador, mas tem um tipo de postura em determinados jogos que é inacreditável, né? E, sim, para a gente não se estender muito nisso. E, no segundo tempo, foi um Bahia que parecia ainda ter uma postura de tentar ir para frente, de tentar reagir. Praticamente, não consegue fazer isso, não consegue colocar o time do Vasco da gama para trás. O Bahia tem uma dificuldade muito grande em conseguir colocar a bola no chão e empurrar o adversário para trás, assim. Conseguir ocupar o campo de ataque. O time não consegue fazer isso. Era um Vasco que tinha a posse da bola, mas ainda assim era um time muito nervoso. O segundo tempo escancarou muito bem o que foi a partida e o que é os dois times. É um Bahia que é muito nervoso, é um Bahia que não consegue colocar suas ideias em prática. E o time do Vasco, apesar de ter feito os três gols no primeiro tempo, de ter feito uma boa primeira etapa muito bem, é ainda assim um time muito nervoso e prova que o coletivo não funciona ainda. Porque, mesmo ganhando de 3x1, conseguiu ser mais nervoso que o time do Bahia, entregava muitas bolas, permitia que o Bahia conseguisse chegar e criar algumas situações, mas ainda assim muito pouco para o que o time precisava. Conseguiu o segundo gol no lance do Everton Ribeira, ele toca para o Tassiano e, graças a Deus, o Ademir consegue fazer o segundo gol, que coloca o time de volta na partida perdão, mas ainda assim com muitas dificuldades de conseguir criar oportunidades e conseguir ser massivo nas chances criadas. O Bahia que tem muita dificuldade em fazer isso, isso me irrita, mas era um time muito nervoso em campo. As mudanças não surgiram efeito, o Rafael Ratão entrou muito mal. Eu sempre falo do Ratão aqui porque teve uma época, na segunda metade da temporada, no final, ele conseguia ir bem, conseguia ter boas oportunidades, ter boas sequências, mas o Rafael Ratão, dessa reta final de temporada, não consegue ajudar em nada. É inacreditável. Ele tira o Kauli porque, apesar do Kauli não estar fazendo uma grande partida assim, como grande parte da equipe, era um cara que, assim, você poderia esperar algo de diferente, sobretudo na parte da criação. O Bahia que teve dificuldade em fazer isso no segundo tempo, então o Kauli poderia ser uma ótima peça nesse sentido. Ele tira o Kauli e coloca o Rafael Ratão que incorpora o Everaldo. Não consegue criar oportunidades, não consegue fazer o time ir para frente e nas oportunidades que teve, perdeu. O gol que ele perde aos 48 minutos do segundo tempo é inacreditável. Era um gol que, assim, selaria um empate não merecido do Bahia, tá? Mesmo o time conseguindo fazer o gol no segundo tempo, mesmo o time conseguindo, assim, tentando reagir da forma que dava, o Bahia não mereceu o empate, não mereceu, na minha opinião, uma sorte melhor na partida. E o Rafael Ratão teve a grande oportunidade no final do jogo para conseguir, pelo menos, um empate que seria, já assim, um salvo enorme do que foi o jogo completo e ele acabou desperdiçando. Então, é realmente lamentar. A única coisa positiva que a gente tem para falar desse jogo de hoje é o Nico Acevedo, que entrou muito bem. Fica aqui também já, assim, não sei no lugar do cara Alexandre, mas quem sabe no lugar do Jean Lucas. Ele é um volante que tem qualidade para chegar à frente. Para jogar nessa função que hoje faz o Jean Lucas, é uma ótima pedida. É óbvio, ele está voltando em temporada, teve seus primeiros minutos, mas o Acevedo entrou muito bem, poderia muito sim ganhar essa oportunidade no meio de campo, mais vezes, ter mais minutos. é um guerreiro, é um cara que fez o time do Bahia pelo menos ter alto controle defensivo para não tomar o quarto gol, porque teve chance para isso, mas o Acevedo conseguiu salvar muitas vezes em interceptações, em divididas e tudo mais, conseguiu ganhar e deixar o time do Bahia respirar e colocar a bola também. Poderia ser uma pedida assim nesse segundo tempo, mais vezes, o time conseguir ter ele mais minutos em campo. É isso, não tem mais coisas para falar, não tem mais coisas a dizer, é mais do mesmo, a gente sempre fica aqui falando dos mesmos erros do Rogério e parece que não muda e a sensação que eu tenho é de que não vai mudar até o final da temporada, eu sempre falo com vocês, quando eu falo sobre os meninos da base, muita gente não entendeu, mas é a verdade, o Rogério não vai colocar o Guam Pavo para jogar, ele não vai dar minutos a campo para esses meninos que poderiam ser uma solução, não uma solução de fato, sobre todos os problemas, mas que poderiam agregar, poderiam fazer algo de diferente. Hoje o Bahia tinha pelo menos três laterais direitos no banco de reservas, um deles poderia pelo menos dar lugar ao Guam Pavo para ele ter minutos em campo nessa reta final, acho que poderia ajudar, poderia, sei lá, de uma certa forma criar alguma situação, mas enfim, é mais do mesmo, como eu falei para vocês, não vai mudar até o final da temporada, o Bahia vai continuar da mesma forma, oscilando com o Rogério, ele não vai sair do time e é isso meu povo, não tem o que dizer, assim, é esperar agora o próximo jogo, é esperar uma evolução da equipe, é esperar uma sorte melhor contra o São Paulo, que o time consiga fazer um bom jogo, consiga vencer na Fonte Nova, vai ser três pontos importantíssimos, o Bahia precisa do resultado agora, não tem mais conversa, perde ali uma chance de encostar no sexto colocado, perde até uma chance de passar o São Paulo na próxima rodada e agora vai ter que brigar por essa sétima vaga, assim, esqueçam Libertadores de forma direta, esqueçam briga por G6, alguma coisa do tipo, acho que ainda não é um campeonato do Bahia, o Bahia precisa torcer para que de fato o G7 se confirme, para que Atlético Mineiro e Botafogo façam a final da Libertadores e isso acontecendo, aí sim vira G7 e o Bahia vai ter a chance de conseguir assegurar essa vaga e tentar uma pré-Libertadores, é o nosso objetivo na minha opinião, quero saber agora a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa teu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, até o próximo vídeo, valeu, muito obrigado por ter assistido, tchau.